Olá pessoal, sou o Apolo Augusto, presidente da Academia Brasileira de Conscienciologia e Espiritualidade Abraconesp. E este vídeo é uma espécie de alerta, de denúncia, de orientação em relação a fraudes dentro da espiritualidade. Nós, na Abraconesp, somos uma instituição de formação de espiritualistas, acadêmicos, conscienciólogos, acadêmicos, conscienciologia clínica e também analisamos, averiguamos, fraudes dentro da espiritualidade. O que nós temos dentro da Abraconesp é a premissa de uma espiritualidade lúcida, séria, competente e formamos pessoas para orientarem nesse sentido, para serem professores, gestores e se houver fraude na espiritualidade, pessoas que vendem cursos, prometem curas, e isso é uma ameaça à seriedade do âmbito espiritual, da inteligência espiritual como um todo, do trabalho que tantas outras pessoas sérias fazem neste âmbito. Então, nós sempre estamos investigando, e se você tiver alguma experiência para nos relatar, você fez um tratamento, essa pessoa prometeu cura para você, e prometeu que resolveram essa situação e não resolveu, entre no site abraconesp.org, vá lá em denúncias, preencha o formulário e, por gentileza, nos encaminhe esse formulário. Nós vamos analisar esse formulário e vamos te retornar, para te dar o apoio jurídico, entre outros tipos de apoio, tudo bem? Neste vídeo de hoje, nós vamos analisar a conduta de um senhor que se chama Darcio Cavallini. O senhor Darcio Cavallini tem prometido curar câncer, Alzheimer, depressão, ansiedade, suicídio, transtorno de déficit de atenção, entre outras anomalias, através de algo que ele chama de mesa quantiônica, ou psicogerador quantiônico. Nós vamos ver o que é isso, um passe de uma cartolina com um pedaço de papel ali colorido, com algo que ele usa como um pêndulo, e ele afirma que isso cura, cura as pessoas, tá bom? Realiza tratamentos, consultas caríssimas e vende cursos disso. Então, a nossa inteligência, a inteligência da Abraconesp, a divisão de inteligência da Abraconesp, montou uma operação para averiguar, será que é verdade? Isso, o que eu fiz? Criei uma irmã fictícia, não tenho irmã, criei uma irmã fictícia e pedi para que ele fizesse, então, a sintonização, perdão, dessa irmã, para ver o que ele diria. Obviamente, nós já vínhamos investigando ele há algum tempo e montamos ali uma operação para que, através de uma consulta gratuita que ele faz no Telegram, no YouTube, obviamente, ele usa isso para promover o seu curso, ele falasse conosco. Então, nós já estamos lá de várias semanas, essa consulta com ele gratuita, e finalmente nós conseguimos, e foi nessa consulta que eu fiz esse processo com ele. Então, nós vamos ver, será que é verdade? Será que ele vai descobrir que eu não tenho uma irmã? Será que ele vai dizer que é verdade? Vamos ver aqui. Estou chamando o Apolo. Aleluia! Puta merda! Olá, senhora! Eu sou o presidente da República, eu fico com você, cara. Estou me ouvindo aqui? Estou me ouvindo bem? Você é o Apolo. Isso. Você é o Apolo que todo mundo quer que eu te atenda. Exatamente. Tá bom. De onde você fala, Apolo? Minas Gerais. Qual a cidade? Inglaterra. Como? Uberlândia, Minas Gerais. Que idade você tem? 37. E o que você faz da vida? Sou empresário. Empresário. Você é industrial, é comerciante ou o que? Como? Você é empresário comercial, industrial? Institucional. Ah, ok. E o que você precisa de... Queria que você olhasse... Essa minha irmã, sei que você tem muitos tons sensitivos, e a minha irmã está com um problema de depressão gravíssimo. Queria que você olhasse ela aí, por gentileza. Queria que você já... Aqui eu não vou conseguir, né? Mas é pelo nome dela, acho que você consegue. Não consegue? Me fala o nome completo e a data do nascimento que eu vou anotar aqui. Lara. Lara. Carmin. Lara Carmin. Carmin. Bom salve. Bom salve. Bom salve. Com N no final. Bom salve. A data do nascimento dela? Queria que seja 17 de julho. Secreto? De julho? Secreto? De 85. É, não. Essa é a tela dos irmãos. 17 de julho é dia 85. Vou ficar um pouquinho aqui em silêncio, que eu vou tentar captar ela aqui. Tá. Agora ele tá fazendo ali o que ele chama de captação psíquica, onde ele coloca ali o seu pêndulo em cima desse papel colorido e segundo ele faz então ali a leitura do campo da pessoa, a investigação do problema que a pessoa tem. Ela é casada. Então ele tá sentindo lá, entre aspas, que ela é casada. Isso aqui ele tá fazendo também é um processo de, quem conhece, de leitura fria, de PNL aplicada à manipulação, à persuasão, ele está buscando colher informações, tá jogando, ali, o verde, entre aspas. Tá separada ou não? Casada. Tô colhendo que ela é casada. Bem casada até, por sinal. Hã? Bem casada até, por sinal. Espera um pouquinho só. Não tem irmã. Isso aí é algo falso que eu criei pra nós descobrimos se ele descobriria também ou não. Ela tá com 37 anos, né? Isso. Ela se casou há 12 anos atrás? Vocês vão ver isso muito no que ele, nos vídeos dele, ele usa muito essa estratégia. Ele vai colocar assim, aconteceu algo há 10 anos atrás, aconteceu algo assim há 5 anos atrás, a pessoa vai buscar ali um acontecimento, obviamente, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa naquele período. Bom, e ele vai usar isso como uma alavanca pra poder, então, prosseguir com a sua manipulação. Olha, creio que sim, deve ser uns 10 anos, 12 anos. Como é o nome do marido? É que eu fingi que eu vou acordar, fingi que é verdade. Posso me sentir aí? Como é o nome do marido dela? Cláudio. Mentaliza o Cláudio aí, se eu consigo pegar. Tô vendo ele na minha frente. Tá. Cláudio. Consegue senti-lo aí também? Sim. Eu disse ele que está sentindo o Cláudio. O Cláudio não existe, eu não tenho irmã. Como é que o Cláudio existiria? Ele não é moreno com você assim, não, né? É. É moreno? É que ele continua fazendo ali a sua... Colhendo informações, buscando colher informações ali. O que que ele faz profissionalmente? É professor. Professor na rede pública. Há 12 anos atrás, ele era professor? É, era professor já. Preste bastante atenção no que ele vai dizer agora. Olha, ele teve algum enrosco com alguém há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. Ele afirmou que o meu suposto cunhado traiu a minha suposta irmã. Que ele está afirmando, ele não está perguntando. Ele disse que houve essa traição. Agora, imagina se a minha suposta irmã estivesse aqui vendo isso comigo, ou estivesse lá na casa dela, vendo isso, ou os dois estivessem vendo isso. Imagina o desconforto que ele não causaria nessa família. Afirmando que houve uma traição ali. Porque ele já sabia, segundo o que ele pesquisou aqui, que ela era casada. Que eles eram casadas ali. Nossa, fala até baixo então. Mas não fez então aqui. Mas assim, divulgar isso... Mas foi com o fora do casamento, é isso? Ele menciona o desconforto, né? Mas se você divulga isso assim, sendo informação relativamente sensível? Não sei. Ele teve algum enrosco processo da tua irmã absorve toda a magia negra em cima dele. Magia negra. Ele sempre vai usar isso de magia negra. Você pegar todos os vídeos dele e vai falar. Tem magia negra. E é magia negra. Fizeram a magia negra. E você está com a magia negra. Para começar a usar o termo magia negra é racismo. Os negros não fazem magia para as pessoas. Então, começa por aí. Segundo é que esses charlatãs, que é educar, são charlatão. Isso está fazendo um crime de charlatanismo. Também de curanderismo. Artigo 283 e 284 do Código Penal. Ele está colocando... Todos fazem isso. Colocando como um problema ali de uma magia, de uma suposta magia. E vai depois oferecer a solução, que é o tratamento. Nossa, isso é grave. A professora de magia negra. Ela está inclusive tentando suicídio, não está não? Como? Ela não está tentando. Você está sentindo isso? Ela não está tentando suicídio? Já não tentou? Ela está com os pensamentos. Ela precisa de tratamento urgente, viu, Apolo? Aí eles colocam sempre a urgência do tratamento. Você paga a consulta, que é cerca de 300 reais, acho que mais de 300 reais, 380, se não me engano. E depois, essa consulta, eles vão falar que tem magia. Sempre assim, tem uma magia, tem um implante, tem um chip, tem um espírito, tem um obsessor. Vão alegar isso. Isso é na consulta. Você paga a consulta. Paga esse valor exorbitante, para eles dizerem que você tem isso. Depois, eles vão te obedecer um tratamento que é, às vezes, 12 meses você ficar pagando aquele valor nesse suposto tratamento. Não é? É um tratamento urgente. Eu falei para ela, mas... É. Aí eu falo a verdade para ele, daqui a pouco eu falo a verdade, que realmente eu não tenho irmã. Vocês vão começar a observar a reação dele quando eu digo. Eu não tenho irmã. Mas existem casos, e é a situação dela. Isso é que ele fica ali sem graça. Não espere isso, porque as pessoas estão... Ele está acostumado a ter pessoas que concordam, tem ele como autoridade, tem ele como o senhor do conhecimento, e sequer questionam os métodos dele. E ela sai da tentativa de suicídio na hora. Na hora? Na hora. Ela está alegando que, se ele fizer o tratamento, ela sai da tentativa de suicídio na hora. Querendo ou não? Hã? Querendo ou não? Querendo ou não. Tira na hora. Por quê? Porque ela... Ninguém quer se matar. Ele usa muito esse promesso de cura. Não, tira na hora. Resolve na hora. Em alguns vídeos, ele fala que não é milagre, não resolve imediatamente, que não é assim. Todas as pessoas que tentam suicídio querem se livrar de um problema que não conseguem. Acredito. Porque nós temos o instinto da preservação do corpo. Isso é instintivo, nós, a gente não faz isso. Então, quando você quer se matar, é porque você tem um problema de outurno, 24 horas por dia, que você retém, que você não vê saída. Você quer se livrar do problema. Você consegue sentir tudo isso? Não, isso não é sentir. Isso daqui é uma técnica. Esse é o aparelho que ele usa. É um aparelho milagroso, que é capaz de curar até câncer, viu? Ele diz que, alega em alguns vídeos, que isso cura câncer. Câncer, depressão, Alzheimer, é um papel colorido com o pêndulo ali em cima. Terapêutica, baseada em física quântica. Física quântica. Eles sempre vão usar também física quântica. A física quântica, eu peguei na física quântica. Falou em física quântica, meu amigo? Dei a Deus. Dei a relatamismo. E pelo processo... Olha, eu tô maravilhado. Agora eu vou falar a verdade. Física quântica, as pessoas leigas, né, irmão? Isso quando falam em física quântica, os olhos dela se brilham. Obrigado, eu tô maravilhado. Sabe por quê? Nada, olha... Porque eu não tenho, meu irmão. Eu acabei de inventar isso aqui, de criar isso aqui pra ver se você faz realmente honesto, realmente é verdadeiro. E aí a comprovação que não é. Existe uma pessoa... Não tem pessoa. Primeiro, eu vou uma pessoa clara. Estou meia chica. Estou tentando aí... Eu não tenho irmão. Acho que se fosse verdadeiro, eu só mesmo iria, né? Não, não tem. Você não tem irmão. Tô vendo aqui que você não tem irmão. Óbvio. Então, Darcy, eu sou presidente da Academia do Direito de Conscienciologia e Espiritualidade. Isso é o que eu apresento pra ele. E vocês vão ouvir algo interessante que ele fala daqui a pouco. As funções da Braconés, das atribuições dela, é investigar pessoas como você. Pessoas que enganam pessoas, outras pessoas, pessoas que estão carentes, necessitadas, buscando uma orientação espiritual. Espero que vocês não cortem essa chamada, nós estamos gravando ela também. Não, não, não vou... E há muitas pessoas que estão passando por esses problemas e vocês se aproveitam delas. Se aproveitam do estado, da frigididade emocional delas. Você já usa técnicas de hipnose pra sugestionar essas pessoas. Nós estamos investigando isso. Nós estamos escolhendo o estado dessas pessoas. Ele usa muito a técnica de hipnose. Ele é um excelente persuasor e hipnose. Existe uma coisa, né, que existiu entre nós aqui. Existe uma coisa, chama-se charlatanismo. Espera um pouquinho só. Não, não, espera um pouquinho. Charlatanismo, total. Existe um princípio aqui entre nós. Eu, de forma inocente e pura... Agora ele vai se colocar como vítima. Ele é a vítima e é uma pessoa pura que não engana ninguém. Mas ele, em outros vídeos, em outras situações, ele é o detentor do conhecimento, sabe o que acontece com as pessoas, tem a resposta para esses processos todos. Como eu faço para ajudar todo mundo, né? Você está me dizendo aí que eu sou charlatão, etc. Você fica à vontade. Para mim, o que você interessa, o que você pensa, não me interessa. Os autos vão provar. Os testemunhos, as pessoas também vão provar. Não sou eu. Você promete cura. Você promete que cura, não é? E se não curar? Eu te faço a pergunta. Eu não. E se não curar? Ele está negando que não promete cura. Eu vou pedir para você olhar no link da descrição desse vídeo, onde nós temos um outro vídeo, onde nós vamos mostrar os momentos em que ele, não só ele, como outros também dessa área, prometendo ali cura. Vai ver esse vídeo. Não, não, não. Você nunca prometeu cura? Você não tem nenhuma gravação minha que eu diga outro e puro. Não, não. Desculpa. Só existe, não é entre nós dois aqui, existe uma pessoa mal intencionada. Você. Talvez. Aí ele vai dizer que o mal intencionado sou eu. Vou se colocar como vítima mais uma vez. Você fala em projeciologia? Tá bom? Veja bem, ele vai dizer que estudou com o professor, o grande professor de projeciologia aqui do Brasil. Agora, a Conesp não tem nenhum vínculo com a instituição do senhor Valdo Vieira. Ele disse que estudou com o Valdo Vieira. E ele até erra o nome do Valdo. Ele chama o Valdo de Naldo, Daldo, alguma coisa assim. E a nossa conscienciologia é totalmente diferente desse processo. Não. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu estudei com o mestre da projeciologia, o mestre Daldo. Eu sei Daldo. O Valdo Vieira se transformou em Daldo para ele. Isso é o que você diz. Ok. Vamos observar o que as outras pessoas dizem também. As pessoas que não foram curadas. As pessoas que estão tendo problemas. Que vocês dizem que curam e não curam. Isso é o que nós vamos observar. Eu não. Não, desculpa. Eu nunca afirmei que eu curo. Você não ouviu de mim que eu curei. Eu disse assim. Vou controlar isso pra você. Não, não. Eu disse pra você. Olha. O nosso sistema... Acabei de dizer aqui na live... E... Nós vamos mostrar pra vocês como... Esse é o vídeo onde ele promete. Sai da boca dele. Nós curamos Alzheimer. TDAH. Depressão. Ansiedade. Síndrome do pânico. Suicídio. Tira a pessoa do suicídio. Ele mesmo acabou de alegado. Ele tira a pessoa da situação do suicídio em... Em minutos. Segundos até. 10 segundos ele alegra isso. No vídeo dele. Aí nós vamos continuar o nosso trabalho investigando. Mostrando aí pra vocês como que funciona esse sistema de manipulação dessas pessoas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tenham ciência disso. Isso está acabando. Nós estamos trabalhando assiduamente pra desbancar, desmascarar essas pessoas no Brasil. Eu vou repetir pra você. Eu não prometo cura. E você realmente é um cara muito mal intencionado. Você não tem... Você não tem... É, ok. Fica à vontade, então. Me processa. Tá bom? A gente se vê depois. Tá bom? Me processa. Fica à vontade. Eles se aproveitam da legislação brasileira ser muito frouxa em relação a isso. Muito frouxa. Não havia ainda um órgão que fiscalizasse isso. Muito prazer te conhecer. Espero que você consiga. Tá bom? Se você conseguir interromper meu trabalho, eu tenho certeza absoluta que o que está aí... Aí ele vai tentar defender. Mas é isso, pessoal. Isso nós queremos mostrar pra vocês. Que o charlatanismo está aí. E, infelizmente, há pessoas que ainda vão duvidar do que estou colocando aqui. Porque eles têm o Sr. Tarso Cavallini como um deus. Eles idolatram o Sr. Tarso Cavallini. E eu sugiro que você que não conhece, ou que talvez já conheça, faça o teste. Coloque pra um terapeuta algo que não existe. Vamos ver se ele vai captar ou não. Pegue uma pessoa, pesquise pessoas. Não acredite nos testemunhos das pessoas que... Ah, eu fiz um tratamento e eu me curei. Eu fiz... Essas pessoas também são terapeutas. Muitas delas são pagas pra fazerem esses relatos. Pesquise os relatos das pessoas que não conseguiram. Eles apagam quando você posta alguma coisa no Facebook, nos grupos deles, eles apagam. Eles não permitem que essas pessoas se manifestem. Mas nós temos no nosso grupo várias pessoas que passaram por esses problemas. Nós temos um banco de dados com essas pessoas. Nós garantimos. Tudo que está sendo dito aqui não são meras acusações. Nós estamos mostrando por A mais B o processo de manipulação de fraude. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Dúvidas, abraconet.org